Um organizador de eventos de 40 anos foi preso na tarde da última sexta-feira, dia 20 de março, por colocar em risco a saúde pública. O homem era o responsável pela realização do Corona Trans, evento que seria realizado nos dias 21 e 22 de março, no Parque Industrial, em Ribeirão Preto. A prisão em flagrante foi realizada durante uma ação conjunta da Polícia Militar, Ministério Público e a Prefeitura Local. Além da ameaça à saúde pública, os policiais constataram que o local não possuía hidrômetro e mantinha ligações clandestinas de água e de luz e alimentos com prazo de validade vencido. Os produtos foram levados pela Vigilância Sanitária. O caso foi registrado como furto qualificado e crimes contra relações de consumos na Central de Polícia Judiciária de Ribeirão Preto. E o autor colocado à disposição da Justiça, tendo a prisão preventiva decretada. Legenda Adriana Zanotto